Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Querido amigo, que a paz do Senhor esteja hoje com você, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua vida. Olha, a pior fome, meu irmão, é a que não podemos saciar com alimento natural. Não sinta mais fome. Sim, meu irmão, eu te convido, experimente Jesus Cristo. Ele nos disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu e quem come deste pão jamais terá fome. Você tem fome de que hoje? De vencer os obstáculos para ser feliz? De vencer esta doença que te aflinge? Todos queremos matar a fome de ser feliz. De ser um homem, uma mulher realizado e realizada. Existia um pequeno vilarejo na Itália, chamado Lantiano. Ali estão provas do maior milagre do mundo. Todos os grandes cientistas de todos os lugares foram até lá fazer a pesquisa daquele milagre que conhecemos como milagre eucarístico. Aconteceu que um dia, um padre foi celebrar a missa e ele próprio duvidou que a hóstia fosse o corpo de Cristo. E duvidou também que o vinho que estava no cálice fosse o sangue de Cristo. No meio da missa veio-lhe esta dúvida, porém, a hóstia transformou-se em carne viva e o vinho transformou-se em sangue vivo. E já são muitos e muitos anos, milhares, milhares e milhares de anos que eles estão lá para vermos com os próprios olhos. É o maior milagre do mundo reconhecido pela igreja e por todos os cientistas. Jesus é o pão que mata verdadeiramente a nossa fome de ser feliz. A nossa fome de se sentir amado, de amar. Faça um momento de silêncio e reze com o padre agora. O que você quer pedir para Jesus Cristo hoje? Senhor Jesus, dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha que sofre com os males do corpo e da alma. Liberta-os da depressão, das angústias, do desânimo, do mau humor. Sim, Senhor Jesus, nós te pedimos, livra-nos de todos os perigos, de toda a maldade, de todas as enfermidades. Vai aonde nós não conseguimos ir, Senhor, e cura, cura o nosso corpo, a nossa alma, a nossa vida. Que neste momento a tua bênção e a tua graça recaiam na vida de cada um destes teus filhos, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do padre Alessandro Campos. O padre sertanejo.